Olá pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 E nesse vídeo eu vou te mostrar todos os BMEs que saíram no dia de hoje E família, muita, muita atenção porque esses BMEs podem ser extremamente prejudiciais Para a galera que faz trade, eu vou explicar tudo nesse vídeo Para quem é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora Aproveita para se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like para fortalecer Porque ajuda demais no crescimento do canal Já estou aqui na tela do Putbin E aí rapaziada, é o seguinte Tivemos no dia de hoje vários BMEs Tivemos aqui 5 BMEs, é raro sair essa quantidade de BMEs Temos aqui um BME da Arábia Saudita Um BME, ou melhor, um BME de Liga da Arábia Saudita Então é uma quantidade gigantesca de BMEs aqui dentro Eu vou te falar quantos daqui a pouquinho, só esperar o Putbin atualizar São 16 BMEs dentro do BME de Liga da Arábia Saudita Temos também aqui 20 BMEs lá na Liga 1 No BME de Ligas da Liga 1 Premier League são 20 também E aí mano, só aqui já deu o que? 40, 56 BMEs aqui Mais grandes confrontos, 60 BMEs, mais Headline Challenge É isso cara, é muito, muito DME Deixa eu só dar uma olhadinha nesse Headline Challenge aqui O que ele pede Nossa, ele foca muito em prata né DME focado em prata Tá, show de bola É isso rapaziada E aí família, o que que acontece? Opa, deixa eu voltar aqui para os nossos DMEs E aí o que que vai acontecer? Jogadores da Premier League estarão bem caros a partir de agora Jogadores da Liga 1 tendem a estar caros a partir de agora Da Arábia Saudita tende a subir de preço também E essas cartas aqui ó Essas cartas de Liga geralmente família É aquelas cartas ouro não raro que a gente usa para fazer trade Então mano, ficou muito, 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 muito ruim A partir de agora né Todo FIFA a gente tem isso Depois que se lança ali os DMEs de Ligas Quando se lança todos os DMEs de Ligas O mercado tende a ficar Digamos assim que ruim para quem faz aquele trade massivo Porque fica mais difícil de você pegar as cartas no lance A galera que usa autobuia fica mais atenta a essas cartas Começa a comprar mais E tudo isso prejudica bastante Por outro lado, por outro lado, pra você que tem essas cartas É hora de vender e é hora de ganhar bastante coins Vai lá no seu elenco Eu até deixaria aí mais para os próximos dias Mas uma vez que, uma vez que Acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês Não, vou sim Peraí que eu vou só tirar a tela aqui do PC Tá, vamos lá aqui ó Cadê? Eita Aqui Beleza Uma vez que não teremos os TOTs Agora No dia Agora no dia 8 Não teremos os TOTs no dia 8 E a votação Ela vai até o dia 18 Então se a votação vai no dia 18 Família, mais duas semanas para os TOTs Posso estar falando bobeira Mas é uma questão meio lógica Essa sexta agora é dia 8 Próxima sexta dia 15 E a outra E aí tipo dia 18 vai dar na segunda-feira Então não tem como eles encerrarem as votações no dia 18 É, foda que é a EA né mano Ela pode começar na terça Ela pode começar o evento quando ela quiser Mas pelo menos duas semaninhas aí Para a gente poder ter o evento dos TOTs E até lá E até lá Essas cartas de DME Principalmente para esses aqui Vai ficar dando aquela oscilada E tem o DME dos grandes confrontos também Família, é isso Acho que é hora de Dar uma segurada aí Ver o que você tem no seu elenco E ir acompanhando Talvez não seja tanto assim a hora de vender Porque quanto mais o tempo vai passando Mais eles vão valorizando Só não pode deixar passar tempo demais Eu deixaria Para analisar Dependendo da tela que vier aí Acho que hoje à noite Ah, e lembrando que hoje à noite tem vídeo no canal também Às 10 horas aquela análise de mercado Que você já está acostumado Lázaro, se não vier nenhuma tela Mostrando alguma coisa nova Uma possível Segundo time aí Dos Headliners Pode ser que Essas cartas subam bastante domingo Lázaro, por que domingo? Porque domingo A gente tem muitas pessoas jogando Muitas pessoas fazendo DMEs E consequentemente O mercado sobe bastante Principalmente para os ouros Não raros No domingo Tá? Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma observação Para a gente fazer Acredito que seja isso É... Desafios Não sei se Vamos ver aqui Objetivos, né? Se apareceu mais Alguma coisa nova Mateus Cunha Icon Swaps É... Pelo menos de momento Não Rapaziada É isso Vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Forte abraço Tchau Fui